Divulgar, comunicar, popularizar. Profissionais que trabalham com divulgação e comunicação enfrentam muitos desafios. Mas será que conseguimos comunicar e tornar público os conhecimentos científicos? É fato que avançamos na popularização da ciência, trazendo para o debate popular e cotidiano questões de saberes científicos através do diálogo. Mas estamos respeitando os contextos nos quais os indivíduos estão inseridos? Eu sou Gabriela Santos e está começando mais um Papo de Vida, o podcast do Museu da Vida. O episódio desse mês traz muitas provocações. Como podemos tornar palatável aos diversos públicos as questões científicas que impactam as nossas vidas? Como comunicar, informar e popularizar com qualidade na era do Fast Information e das Fake News? Quais são as estratégias disponíveis para que essas questões cheguem aos públicos sem perder de vista a qualidade das reflexões? Nossos convidados hoje nos ajudarão a responder essas questões, trazendo um pouco da sua experiência pessoal e de projetos que fazem parte. Nossa primeira convidada é a pesquisadora e educadora do Museu da Vida, Ana Carolina Gonzalez. Oi, pessoal! Primeiro, eu queria muito agradecer o convite para participar do podcast Papo de Vida. É uma delícia estar aqui. Depois, deixar o meu abraço apertado para todo mundo que vai ouvir. Bom, para a gente conversar sobre o assunto de hoje, eu queria contar uma história, queria falar um pouquinho da minha vida profissional. Eu sou biomédica de formação e por sete anos eu trabalhei no Instituto Nacional de Câncer com Biologia Molecular de Linfomas, não Hodgkin. Acredito que vocês tenham torcido o nariz, certo? Pois é, era isso que acontecia todas as vezes que eu ia falar sobre as minhas pesquisas, sobre o que eu fazia, sobre o que eu estudava. Eu não conseguia me comunicar com as pessoas. As pessoas não entendiam o que eu falava, tinha muitos nomes difíceis, complicados, termos técnicos. E eu ficava intrigada com isso, porque eu sabia que as minhas pesquisas, o meu trabalho, o que eu desenvolvia, tinha dinheiro público, tinha financiamento público. Ou seja, era fonte de investimento da sociedade. Era o que a sociedade pagava em impostos que possibilitava a realização do que eu fazia, enquanto biomédica. E se a sociedade é que propiciava a realização desses estudos, como é que não era possível conversar com a própria sociedade, prestar contas sobre tudo o que acontecia, sobre tudo o que era feito, sobre como o seu dinheiro era usado, sobre como o seu imposto era investido? Pois é, anos mais tarde, por esses caminhos e descaminhos da vida, eu passei a trabalhar num projeto nacional de divulgação científica. E aí eu comecei a viajar o Brasil inteiro com exposições itinerantes, implantando centros de ciência de pequeno porte. E aí eu percebi que um novo mundo se descortinou para mim. Eu percebi uma outra relação entre ciência e sociedade. Eu percebi que era possível dialogar, que era possível chacoalhar as minhas certezas, buscar outras respostas, construir outros conhecimentos e fazer com que todo aquele saber tivesse sentido para a população como um todo. E aí eu fui fisgada pelo mundo da divulgação e popularização da ciência. Vi que era possível traçar estratégias de engajamento entre ciência e sociedade. Na realidade, quando a gente fala de divulgação e popularização da ciência e vários outros termos correlatos, a gente está falando dessas estratégias de comunicação pública da ciência para buscar essa conversa, esse diálogo e esse engajamento entre ciência e sociedade. Isso pode se dar de diferentes maneiras. Você pode fazer divulgação científica a partir de blogs, de livros, Instagram, YouTube, programas de televisão, matérias de jornal e a partir de museus. O que o Museu da Vida faz é divulgação e popularização da ciência. Acontece que essa divulgação e popularização da ciência no Museu da Vida, na Fiocruz e em várias outras instituições que têm compromisso de dialogar com a sociedade pode acontecer de diferentes maneiras. Um grande desafio que a gente tem de superar alguns modelos de comunicação pública da ciência é tentar não fazer uma comunicação ou uma divulgação científica que seja verticalizada, ou seja, que somente considere os conhecimentos acadêmicos eruditos produzidos por uma dita intelectualidade, ou seja, é uma comunicação de quem sabe para quem pretensamente não sabe, o que a gente chama de modelo de déficit. O nosso exercício, todos os dias, ao criar as nossas ações, as nossas atividades para o público, é caminhar mais no sentido da popularização da ciência que bebe dos referenciais freirianos da educação popular. Ou seja, em vez de construir alguma coisa para o público, é construir com o público, é ouvir o público, é saber o que o público gostaria de entender, de ouvir, de pesquisar, é considerar os saberes tradicionais, é trazer para dentro da instituição o que a população fala, sabe, o que ela gostaria de conhecer mais, e a partir disso, traçar as estratégias de divulgação e população da ciência para um modelo que é mais participativo, que é mais de engajamento, e que é mais de coprodução de conhecimentos. Esse é o nosso exercício diário. Não é fácil. A gente tem uma série de compromissos institucionais, uma série de agendas, uma série de constrangimentos, mas todos os dias no Museu da Vida, a gente tenta construir atividades e programações que levem em consideração as contribuições do público, de maneira que a gente possa, cada vez mais, ter uma relação simétrica, de horizontalidade, de reconhecimento do que a população sabe, quer dizer, quer criticar, quer construir junto. E é assim que a gente tenta caminhar todos os dias, no aprimoramento dos nossos processos, das nossas discussões. Criar exposições, criar atividades educativas, fazer eventos que olhem mais para a popularização da ciência, ou seja, que construa junto com o público essa maneira de engajar ciência e sociedade. É fácil? Não é fácil. Mas esse é o convite. Vamos construir juntos alguma coisa? Em sua fala, Ana Carolina destaca a importância das políticas públicas, tanto no fomento das pesquisas, como também na responsabilidade do pesquisador de comunicar aquilo que ele vem pesquisando. É crucial que possamos dialogar com a sociedade sobre aquilo que estamos pesquisando dentro dos nossos laboratórios, das universidades, fazendo com que todos se sintam parte daquilo que está sendo pesquisado e produzido. Outro ponto importante, trazido pela nossa convidada, é sobre a construção com o público, o que acaba gerando um gancho para o nosso próximo convidado. Ednison Sacramento é jornalista e consultor em audiodescrição. E vem falar um pouquinho com a gente sobre acessibilidade no meio da comunicação. Olá, o meu cumprimento a todas as pessoas. Eu sou Ednison Sacramento, sou um homem preto, de pele não retinta, sou uma pessoa cega, tenho formação em jornalismo e me interesso muito pelas questões relacionadas a acessibilidade e direitos da pessoa com deficiência. Comunicar, na sua raiz, significa tornar comum um fato, um acontecimento, um episódio. E, baseado nessa conceituação de comunicar, de comunicação, eu penso ser importante revermos como estamos comunicando, para quem estamos comunicando. Essas preocupações são importantes, sobretudo quando nós estamos falando da divulgação científica, da cultura científica, quando estamos tratando de questões relativas, sem sombra de dúvidas, à vida e à convivência entre as pessoas. Partindo do princípio de que a comunicação é também o resultado da emissão de uma informação passando por um meio até chegar ao seu receptor, à sua receptora, precisamos verificar para qual público nós estamos falando. E, a partir desse pensamento, adotarmos a comunicação para a diversidade. A comunicação para a diversidade engloba não só o público isolado do ponto de vista geográfico, as comunidades mais isoladas e as comunidades que têm algum impedimento na comunicação. Estamos falando, portanto, da acessibilidade na comunicação. A acessibilidade na comunicação pressupõe a maneira justa, digna e universal para se fazer chegar a um fato às pessoas com deficiência, por exemplo, às pessoas surdas, pessoas com deficiência visual e outras tantas que convivem em nossa sociedade. Do ponto de vista do acesso à comunicação, precisamos também apontar, eu diria, dois aspectos fundamentais. A primeira é sobre quais formas essa comunicação é transmitida. Se ela é transmitida através de mídia sonora, de mídia audiovisual, de material impresso. Então, é preciso chamar a atenção para que esses públicos, e aí eu estou falando exatamente das pessoas com deficiência, para as pessoas com deficiência visual é importante que todo o material ofertado na modalidade visual seja traduzido para a modalidade verbal. Ou seja, para as pessoas cegas e com baixa visão, aquela comunicação feita através de elementos apenas imagéticos precisa ser ajustada ou seja transmitida através de serviços como a audiodescrição para as pessoas surdas que lhe sejam oferecidos os recursos da língua brasileira de sinais e também da legenda para surdos e ensurdecidos. Dito isso, é preciso compreender a distância que existe entre a proposição de se fazer uma comunicação com acessibilidade e o público alvo que estará lá na ponta. Se nós estamos vivendo numa sociedade da informação e mais recentemente nós estamos vivendo na sociedade da informação rápida que exige um raciocínio um acompanhamento e uma tomada de decisão também rápida. É preciso compreender que essa comunicação não será efetiva se ela não cumprir o seu principal papel que é chegar até as pessoas. É preciso que compreendamos o universo das pessoas com deficiência sobretudo em épocas de notícias falsas em épocas de comunicação rápida. A informação deve chegar a essas pessoas em igualdade de condições com todas as pessoas mas para isso é importante que se faça um análise de que público é esse. Como eu vou fazer chegar a informação integral para uma pessoa que tem deficiência intelectual para uma pessoa surda para uma pessoa que tem deficiência visual. É necessário que lancemos um olhar mais apurado sobre os suportes em que essa comunicação é transmitida. Nós temos no Brasil menos de um por cento dos sites da internet com algum tipo de acessibilidade. Isso já revela o quadro de abismo que nós temos com relação à informação. Se a gente leva em conta que hoje a maior parte da nossa comunicação a maior parte das informações nos chega através da internet e se essa internet não oferece acessibilidade estamos diante de um verdadeiro abismo. é preciso que a gente una forças para tornar a acessibilidade algo fundamental na nossa comunicação. A ciência assim como qualquer outro campo do conhecimento humano precisa de espaços livres democráticos e participativos para fazer chegar à sociedade as informações as pesquisas as campanhas e toda a informação cara para a sociedade sobretudo informações na área da saúde da cultura dos direitos humanos e por aí vai. Hoje na minha opinião a necessidade de comunicarmos de maneira simples objetiva e de forma acessível. Ah, mas como se faz isso? Eu penso que a primeira forma de tentar chegar a esse campo é compreender que os nossos públicos são públicos diversos. Portanto, a nossa forma de comunicação deverá ser diversa. As pessoas com deficiência ao longo da história têm sido varridas do convívio social, não só do ponto de vista da interação social, como também do acesso às oportunidades. E muitas das oportunidades chegam através das notícias, chegam através da informação. Então, qual é a ideia? É fazer com que, primeiro, se tenha uma formação e uma qualificação em comunicação, é preciso saber como abordar a deficiência nos meios de comunicação, usando as terminologias mais apropriadas e as terminologias atualizadas, não se pode mais colocar a representação da pessoa com deficiência no meio de comunicação comunicação como a coitada ou coitado ou, por outro lado, aquela pessoa que é super-herói. Nós estamos varrendo isso do nosso dia-a-dia. De maneiras que, levando em conta que a saúde é um dos pressupostos para que consigamos caminhar para outros direitos e para outros ambientes, faz-se necessário a devida eu diria a devida condução dos nossos trabalhos comunicativos. Para pessoas com deficiência visual, descrever as imagens, descrever os gráficos, descrever os personagens que estão naquela notícia. Para as pessoas surdas, sem sombra de dúvida, adotar o uso da língua brasileira de sinais a libras, adotar o uso das legendas descritivas e, sobretudo, fazer com que essa comunicação chegue ao maior número de pessoas, como disse, fazendo uso da linguagem simples, fazendo uso da linguagem objetiva e promovendo também um acompanhamento ou, eu diria assim, uma verificação da notícia. nós vivemos tempos onde as fake news estão sobrepondo a maioria das nossas informações, ou seja, as informações precisam ser checadas para que a gente consiga atingir as pessoas. Dessa forma, comunicar para a diversidade, no meu modo de ver, é comunicar com objetividade, com simplicidade e com acessibilidade, que é exatamente o caminho para que cheguemos a outras dimensões. Um forte abraço e até a próxima. Um ponto que eu gostaria de destacar na fala do nosso último convidado é quando ele diz onde e para quem estamos nos comunicando. é muito importante termos em mente quais são os públicos que nós queremos atingir com o discurso que nós estamos empregando, com o conteúdo que nós estamos informando, quais são os limites, quais são as barreiras e quais são as possibilidades daquilo que estamos fazendo. Acessibilidade na comunicação não está ligada somente às pessoas com deficiência, mas também de entender o abismo social em que se revela quando a gente fala de informação. Atualmente a maioria das informações nos chegam através da internet e quantas são as pessoas que ainda estão excluídas desse mundo virtual que para nós se tornou tão corriqueiro. Isso nada mais é do que reflexo da sociedade desigual em que vivemos e como a construção, a popularização do conhecimento e da ciência estão inseridos dentro dessa sociedade, eles também apresentam suas contradições. A nossa próxima convidada é Ilda Gomes, educadora do Museu da Vida Fiocruz e coordenadora do projeto Meninas Negras na Ciência. Ilda vem falar um pouquinho sobre a sua trajetória como coordenadora desse projeto e falando sobre a importância de um projeto que coloca em protagonismo pessoas que seriam sistematicamente excluídas na construção e popularização do conhecimento científico. Olá, meu nome é Ilda Gomes, eu sou educadora, atuo no Museu da Vida desde 2006 e coordeno junto com Aline Pessoa o projeto Meninas Negras na Ciência. Vou contar um pouquinho para vocês a história do nosso projeto. Essa história começou em 2017, quando nós duas pensamos por conta do contexto político, social, em alguma ação que pudesse ser uma estratégia de diálogo com a sociedade, mas com o foco em meninas negras, estudantes do ensino médio, da rede pública estadual, principalmente moradoras das comunidades de Manguinhos, Maré, Jacarezinho e Complexo do Alemão. Nós conseguimos a aprovação desse projeto só em 2019, num edital que tinha como meta a captação de recursos externos, e esse projeto foi selecionado pela Merck, S.A., e nós nos organizamos para colocá-lo em ação. No primeiro momento, esse projeto aconteceria no Museu da Vida, de 15 em 15 dias, nos sábados, de forma que as meninas pudessem estar em contato com a divulgação científica e a popularização da ciência presentes no Museu da Vida, e uma vez por mês, nós nos reuniríamos também para levá-las a encontros com cientistas e mulheres que militam em movimentos sociais, de maneira que esse diálogo pudesse ser estreitado, fortalecido, e que elas pudessem se aproximar da ciência produzida na Fiocruz. Infelizmente, a pandemia da Covid-19 que chega em 2020 faz com que a gente precise reajustar o nosso projeto para evitar que ele não pudesse ser posto em prática, e nós fizemos essa readequação para o modelo remoto. Diante disso, vimos que o público que era o nosso selecionado, preferido, por conta das ausências e das lacunas que o Estado infelizmente dá às pessoas que moram nas favelas, nós vimos que, num ambiente remoto, essas meninas não teriam notebook, tablet e a internet de maneira mais igualitária e com qualidade para participar. Diante disso, nós que tínhamos a intenção de trabalhar com 20 meninas, nos vimos diante desse desafio, colocamos uma nova divulgação e tivemos o interesse de meninas de outras regiões da cidade do Rio de Janeiro. Nesse momento, nós já tínhamos então a nossa equipe formada por uma cientista social, um estudante de jornalismo e uma bióloga e nós, junto com a Aline, começamos a nos reunir de maneira remota, oportunizando momentos síncronos e assíncronos com as dez meninas que formaram esse primeiro grupo, de forma que nós conseguimos, pelo tempo de aprovação do projeto e de efetiva começo, efetivo começo, nós conseguimos então mais patrocinadores que se juntaram à Merck, como a White Martins, a Tecnip, e a gente então conseguiu que todas as dez meninas tivessem tablets, porque essa foi uma contrapartida, a Basf também foi uma das patrocinadoras, e cada uma das meninas também recebeu R$ 500 ao longo da segunda edição do projeto, já que nós estávamos diante dessas dificuldades por conta da pandemia da Covid-19. Então, nós fizemos muitas atividades, como já falei a vocês, síncronas e assíncronas, de forma que as meninas conheceram mulheres cientistas negras que atuam no campo das ciências humanas exatas e biomédicas, e também outras mulheres de movimentos sociais e mulheres microempresárias, que trocaram conhecimento com as meninas num grande movimento dialógico de saberes e fazeres. À medida que o tema foi passando, as patrocinadoras e a equipe também que gerencia o nosso projeto, que é a SPCOC, nós começamos a perceber que havia uma possibilidade de entrar numa segunda edição. Nesse momento, a gente mantém as mesmas dez meninas, mudamos a equipe, trazendo mais uma bióloga e uma produtora cultural para essa empreitada. Foram momentos de muita emoção, muita alegria, muita incerteza também, essa emoção que se fez presente nos afetos conquistados, na construção de conhecimento, na produção de saberes e fazeres. E, lógico, que a gente também foi das risadas às lágrimas, porque a vida se faz inesperada como sempre. E, nesse caso, aqui no podcast Papo de Vida, uma coisa muito importante que é entender como esse projeto pode contribuir para fortalecer, dar visibilidade e potencializar o papel das meninas e mulheres na ciência. A gente vive numa sociedade que é estruturada pelo machismo e pelo racismo, também é uma sociedade homofóbica, é uma sociedade capacitista e que é muito intolerante do ponto de vista da religião. Então, trazer uma discussão pautada em valores como a ética, a justiça social, a equidade de gênero e raça, as práticas antirracistas, anticapacitistas, e que colocam esse feminino no protagonismo da cena, contribui principalmente para o empoderamento das meninas, porque a sociedade racista diz o tempo todo que a pessoa preta não é qualificada para tal e tal função, que ela não tem competência para chegar aos lugares onde ela deseja, que ela não consegue, então, atingir seus sonhos e porque essa é uma sociedade muito meritocrática e nós entendemos que as políticas públicas antirracistas, né, que se afirmam partindo de várias iniciativas de ação afirmativa oportuniza a possibilidade para que essas meninas, e aí eu estou falando no feminino porque o nosso projeto tem essa característica, mas são as juventudes periféricas de maneira geral, consigam, apoiadas nas políticas públicas, entrar nas universidades, ter uma formação qualificada, e aí eu falo das universidades públicas em especial, e que essa formação qualificada as coloque em igualdade de condições no mercado de trabalho. Então, o nosso projeto, ele teve duas edições, nós estamos agora envolvidas em conseguir uma terceira edição, temos uma página no Instagram, arroba meninasnegras na ciência, então, por favor, conheçam o nosso projeto, cliquem no nosso, na nossa página, deem um joinha, porque é muito importante o compartilhamento de projetos que têm esses objetivos. Então, eu fico aqui muito satisfeita em poder falar um pouquinho sobre o projeto, as nossas dez meninas já estão na faculdade, nem todas, mas duas passaram para a universidade pública, outras estão participando do Enem desse ano e a gente tem certeza que elas vão avançar, não que estar na universidade seja a única solução, não se trata disso, mas é um espaço pluriverso, é um espaço plural, é um espaço que possibilita muitos conhecimentos, porque é um espaço diverso. Então, agradeço a possibilidade de também sendo uma das idealizadoras do podcast Papo de Vida, a Gabriela, que é a nossa menina de ouro, a ideia brilhante da Gabriela em sugerir o podcast, esse é o podcast número 12, e eu termino aqui dizendo a vocês uma frase muito conhecida da Angela Davis e que nos ajuda a continuar caminhando nessa estrada com mais ética, saúde e democracia. Não basta não ser racista, é importante ser antirracista. Toda discussão empreendida nesse episódio tem muito a ver com a concepção do próprio podcast Papo de Vida. Ele nasce na pandemia com o objetivo de nos comunicarmos com os nossos muitos públicos, pessoas com deficiência, professores, visitantes espontâneos do nosso museu, professores universitários, estudantes. O Papo de Vida tem como objetivo discutir temas diversos que atravessam a prática da educação museal, principalmente a prática educativa do Museu da Vida, mas sem impor barreiras geográficas, barreiras físicas. Óbvio, a gente está na internet, a gente sabe do abismo que nos cerca e lutamos para que cada dia os debates aqui empreendidos possam ser maximizados, capilarizados por todas as esferas possíveis e inimagináveis. Eu sou a Gabriela Santos e está terminando mais um podcast. Obrigada pela participação, pela audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto